E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Jovens, tô fazendo um teste aqui, tô filmando no modo filme aqui do Xiaomi 14T. Queria saber de vocês o que vocês estão achando, se ficou bom, como é que tá esse negócio aí. Bom, jovens, tá quente, acabou de chover, agora já tá calor aqui já. Bom, eu vou ligar o meu ventilador aqui, pode ser que faça um barulhinho de fundo aí, mas vocês vão ter que suportar. Bom, vamos lá. E eu, esses dias pra trás, eu tava pensando um pouco sobre questão de importação, né? Eu fui lá no Paraguai, trouxe o Xiaomi 14T Pro, trouxe o Pouco X6. E, cara, assim, se você for colocar, ah, o Ciro só vai no Paraguai, era melhor comprar aqui, procurar um revendedor aqui e comprar aqui, porque sai muito caro, tá? Hotel, transporte, alimentação, tudo sai muito caro. Eu tava de férias, aproveitei. Mas a questão não é essa. Eu tava vendo um vídeo do Geek Antenado sobre a questão de limite de importação para pessoas físicas. Ô, jovens, esse limite de importação para pessoas físicas, ele existe. Inclusive, pra quem vai lá buscar, tá? Existe um limite, porque o imposto, ele não é o mesmo para o comercial e para a pessoa física. Eu não sei muito bem explicar pra vocês como é que é, qual que é a alíquota, porque nem eles lá estão sabendo o que estão fazendo, a verdade é essa. Mas, este imposto, tá? Esse limite existe. Deixa eu explicar pra vocês, né? E você já vai descendo aí, dando like, escrevendo no canal e é isso. Ah, não é o governo do amor, jovens. Deixa eu explicar pra vocês. Isso já existe, já tem um tempo, tá? Essa questão do limite de importação por CPF. Vamos lá. Nós, quando eu fui pro Paraguai, dentro do ônibus, o rapaz da agência de turismo explica pra gente os detalhes de como funciona, tá? Por exemplo, eu tenho um limite, se eu for lá buscar, se eu for de veículo próprio terrestre, ou seja, ônibus, carro, a pé, tá? Jag, moto, não importa. Eu tô indo por terra, eu tenho uma isenção até 500 dólares. Tá? Por CPF mensal. É, mensal. Eu não sei se é mensal ou anual. Mas eu acho que é mensal. Ou seja, eu posso comprar tranquilamente até 500 dólares, que dá 2.500 reais. Dá muito mais de 2.000, dá uns 3.000 reais. Eu posso comprar até 500 dólares de uma forma tranquila. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei o Xiaomi 14T no meu CPF e peguei o Poco X6 no CPF da minha esposa. Nossa, você driblou a receita, você cometeu um crime. Vou marcar a Polícia Federal no seu vídeo. Não, eu não cometi um crime. Quem comprou o Poco X6 Pro, o Poco X6, foi a minha esposa. Pronto. É isso. Por quê? Porque o Xiaomi 14T Pro, ele custou 620 dólares. Então, 620, eu ganhei 5% de desconto, então esse é o por 615. Esse é o por 615 dólares. Então, 615 dólares passaria 150 dólares acima da alíquota do meu CPF. Ou seja, neste ano, nesse mês, eu não poderia fazer mais compra nenhuma internacional terrestre. Entendeu? Então, olha só. Como é que funciona? Funciona assim. Eu vou lá, faço minhas compras, bateu 500 dólares. Se eu passar na alfândega, for parado pela Polícia Federal e ter a minha mercadoria vistoriada e registrada no meu CPF, eu vou pagar, eu vou ter a isenção limitada. Como assim? Eu vou ter um limite tirado da minha isenção. Então, no caso, eu estava com um produto de 620 dólares. A partir do momento que eu passei na alfândega e eles registraram, passou de 500 dólares, passou 120, 115 dólares aqui. Você vai ter que pagar um imposto de 50% em cima dos 120, dos 115 dólares. Ou seja, eu ia ter que pagar 115 dólares, né? Na cotação de hoje, não sei quanto que o dólar está hoje, mas na cotação de hoje, vamos supor que eu ia ter que pagar um imposto de 250 reais. E aí vem a minha pergunta. Aí vem a minha pergunta. Por que que o imposto de importação para você comprar da sua casa não pode funcionar assim? Eu vou explicar. Vamos lá. Aí, beleza. Aí o meu CPF fica retido para a compra internacional, terrestre. Se eu fosse de avião daqui de casa para o Paraguai, a minha isenção era maior. Ela era de mil dólares. Então eu tinha até mil dólares. Só que quando você vai de avião, é um pouco mais complicado. Você não deixa de passar na alfândega. Porque o que acontece? Quando eu vim do Paraguai de ônibus, passei pela ponte, nós não fomos vistoriados. Então, tudo normal, passamos, belezinha. Pode acontecer da gente ser vistoriado? Pode. Pode acontecer que não? Pode. Porque terrestre é pura amostragem. Já quando você vai de avião, você tem que apresentar a documentação dos produtos que você comprou no aeroporto, na alfândega do aeroporto. Então aí, por isso, a isenção é até maior. Porque você não deixa de passar lá. Entendeu? Espero que vocês tenham entendido. Então, eles agora colocaram uma isenção, um limite, para quem compra de casa. Só que é até 200 importações por ano. Então eu acho muita coisa. Sério. Você fazer 200 importações por ano, ou você é revendedor, ou você é um cara que está louco. Porque com tanto imposto aí, 200 importações por ano, é muita coisa. Tem algum lugar, Ciro, que está falando isso? Alguma no site da receita? Não. Não. Pelo que parece, tem gente que está tendo importações retidas, porque passou de 200 importações no mesmo CPF. Até por isso, de uns 3 anos para cá, eles estão pedindo o CPF nas compras. Eles estão pedindo que o CPF venha na descrição do produto, ali, na etiqueta. Justamente para controlar isso aí, porque essa isenção, esse limite, ele existe. O Ciro, mas vem cá. Então, quer dizer que faz o L, a importação acabou? Jovens, a importação lá, ela vem tropeçando. Já tem uns 4 anos. Nós estamos passando por um período muito complicado. O Brasil não tem dinheiro. Está todo mundo fodido. E as coisas aqui estão sendo muito limitadas. Olha, por exemplo, o Xiaomi 14T Pro. Se você quer comprar o Xiaomi 14T Pro, ou você tem que ir no Paraguai, ou você tem que comprar de vendedores não oficiais. Ah, Ciro, você está falando de vendedor não oficial, é trambiqueiro. Não, gente. Não é isso. Não é isso. Deixa eu explicar para vocês. Eu queria sair daqui da minha casa, ir no Magazine Luiza e comprar um aparelho de smartphone por um preço justo e com nota fiscal, com garantia, com tudo. Eu queria, cara. Por que não? Agora, é muito chato você ir num país como o Paraguai e ver que tem gente lá pagando R$3.500 no iPhone 16, no iPhone 15, e você tem que pagar R$6.000 nela aqui. Se condizesse... Ah, mas o Paraguai não tem infraestrutura nenhuma. Não sei, cara. Eu não sei te falar se não tem. Eu conheci o centro da cidade do Leste. Eu não sei como é que é lá para dentro do Paraguai. Eu sei que o dinheiro deles não vale nada. Porque eles não têm moeda forte. Mas, do mais, eu não sei explicar para vocês como é que é. Eu sei que pedaço que eu fui ali é uma loucura. Entendeu? Então, eu estou sendo aqui um pouco racional nesse vídeo. Vamos tirar a emoção de lado. Vamos ser racionais. Tá? Você está revoltado aí porque a importação acabou? Você está revoltado aí porque você não consegue comprar mais um produto caro? Você está revoltado aí porque você não consegue fazer isso e consegue fazer aquilo? Por que você não cobra do seu político? 2026 está aí. A galera vai te pedir voto. Cobra. Fala na cara. Mano, eu não vou votar, eu não vou votar no senão. Você viu o que vocês fizeram com a importação? Você viu o que vocês fizeram com a economia? Vocês viram o que vocês fizeram com tudo? Pronto. Foi a idolatria a pessoas que transformou o Brasil do jeito que ele está hoje. Não pense que político A e B vai fazer qualquer coisa por você porque não vai. Nós começamos esse governo aí com a maior oposição da história que não fez nada até hoje. Absolutamente nada. Está passando tudo, está bloqueando tudo, está fazendo tudo e está do mesmo jeito. Fazer vídeo para a internet falar que está fiscalizando, para mim vale mais, vale menos com a bosta de cachorro na rua. Mas a galera não quer cobrar. A galera quer ir para a internet chorar. Vai para a internet, chora. Vai para a internet, chora. Vai para a internet, chora. O dia... Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo aqui. Eu votei em um determinado vereador aqui na minha cidade na última eleição, que é um conhecido meu de infância. Presta atenção. E aí, votei nele. Pô, se eu vou te dar essa força aí e tal, votei. Primeira coisa que o cara fez foi votar o aumento do próprio salário. Primeira coisa que ele fez na Câmara. Beleza. Ele esqueceu que eu existia nesse tempo, nesses quatro anos. Deu... Nas poucas vésperas da eleição, ele me ligou. E aí, Ciro? Como é que está? Contando com você, hein? Aquela força lá. Falei, não vou votar você mais, não. Ah, mas por que você não vai? Falei, não vou, porque a primeira coisa que você fez foi aumentar o seu próprio salário. Ah, não, mas você tem que entender, porque a bancada que decidiu... Falei, eu não quero saber. Se você é um cara que vai com a manada, você não me representa. Pronto, acabou. É assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Tá? É isso. Então, ficar agora reclamando que a importação acabou, que não dá pra importar mais nada, é tarde demais. Acabou mesmo. Tem muita coisa no AliExpress que ainda dá pra comprar. Tem muita coisa no AliExpress que dá pra comprar. Mesmo pagando o impostozinho ali, infelizmente tem que pagar, já era. O AliExpress está retendo agora vendas pro Brasil em algumas lojas que não estão participando do Remessa Conforme. Então, já está acontecendo isso. Linha vermelha não está entrando. E aí, é isso que está acontecendo. A realidade é essa, tá? Eu tenho um grupo de ofertas que eu coloco links do AliExpress. Coloco poucos, porque são poucas coisas que eu vejo que vale a pena importar. Eu estou colocando lá. Mas a questão principal que você tem que pensar é a seguinte. Não adianta você reclamar agora que já foi tudo pro espaço. Já era. Já era. Tá? O negócio é 2026 pagar com a mesma moeda. É isso, gente. É isso. Tá? Infelizmente. Agora vai ter que ser assim. Ferro e fogo. Cobra do cara. Você está fazendo o que pra me ajudar? Nada? Então vai pro inferno. É mandar ir pro inferno mesmo. Manda pros quintos dos infernos. Mas vai sentar no colo do capeta lá. É isso, filho. É isso. E não vai acreditando em Santo Padroeiro não, tá? Ah, que eu vou mudar o mundo. Que eu sou... Não vai acreditando nisso, não. Nós já escutamos essa conversa e não deu absolutamente nada. Certo? Então, essa é a minha opinião. Você gostou, beleza? Não gostou? Por ciência. Essa é a minha opinião. Tá? Questão da importação via terrestre. Que eu falei. Que você só paga imposto em cima do excedente. Cara, eu acho que isso funcionaria tão bem pras compras feitas em casa. Você poderia colocar uma isenção aí de 150 dólares e pagar 50% em cima do excedente. Por que não? Você estaria pagando um imposto bem menor do que 92%. Se passar de 51 dólares, você vai pagar 92% de imposto. 51 dólares. Você vai pagar 91% de imposto. Então, vamos supor que você comprasse uma coisa aí de... Você tivesse uma isenção de 100 dólares. Né? 100 dólares. Vamos pegar uma isenção de 100 dólares, tá? Se você comprasse uma isenção de 100 dólares, você ia pagar 50% em cima do excedente. Ou seja, você ia pagar 50 dólares. Esse produto ia sair por 250 dólares. Acho justo. Se for pra ser ruim, que seja um ruim aceitável. Ah, não, Ciro. Mas aí... E se, por acaso, o produto fosse 620 dólares igual... É perigoso o imposto sair menor do que os 92%. Entendeu? Então, é uma sugestão plausível. Mas quem tá aí pra isso, filho? Os 92% de imposto que você tá utilizando, que você tá pagando, é justamente pra alimentar as bocas dessa galera que tá lá fingindo que tá fazendo alguma coisa por você. Tá? Então, chorar na internet não resolve. Infelizmente. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus e tchau.